Gurizada, o negócio é o seguinte, Renato escalou mal o time do Grêmio, corrigiu tardiamente e a equipe começou com derrota no Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu na estreia para o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, pelo placar de 2x1. A segunda derrota da semana, outra foi pela Libertadores da América contra o Achipato. O Grêmio volta a campo na quarta-feira e precisa de uma vitória para espantar a crise. Neste vídeo, eu te conto a história de Vasco da Gama 2, Grêmio 1, em nome do aplicativo ZAPAY. Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te permite identificar e resolver os débitos do teu veículo. É gratuito o aplicativo da ZAPAY, eu já coloquei um link aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo, você clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPAY, identifica os débitos do teu carro, do teu caminhão ou mesmo da tua moto, inclusive o IPVA de 2024. E pode quitar em 12 parcelas no cartão de crédito, isso mesmo, via aplicativo da ZAPAY. Aí você resolve qualquer débito, IPVA, licenciamento, multas, em 12 parcelas no cartão de crédito. E não esquece, porque tem cupom promocional MENEGET20. Este cupom te dá um desconto nas taxas do cartão de crédito de 20%. Repito, o aplicativo da ZAPAY é absolutamente gratuito, inclusive para que tu consultes os débitos do teu veículo. Melhor ainda, pode resolver tudo ali. ZAPAY é o nome do aplicativo, gratuito, link aqui embaixo, no primeiro comentário. E a turma da ZAPAY é credenciada pelo D3RS. Em nome de ZAPAY, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário, gurizada. Eu rodo a vinheta e a seguir te conto de uma estreia ruim do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Observem que é o segundo jogo em que Gustavo Nunes, o garoto prodígio do Grêmio na temporada, começa no banco de reservas e, a consequência, a segunda derrota consecutiva. Renato insiste nos cascudos, montou o time do Grêmio com o Vidya Sante do Queiroz no meio-campo, Cristaldo na armação, Pavon, Soteudo e Diego Costa mais à frente. O Grêmio começou o jogo sendo dominado por um time ruim do Vasco da Gama, que tem camisa, jogava em casa, mas tem um time com uma matéria-prima absolutamente limitada. 24 minutos, com o Vasco como protagonista, com o Vasco tomando a iniciativa. David fez 1x0, no lance que, na minha opinião, o Marquezine espanou mal a bola. Ele acabou espanhando a bola para dentro da área. Na sobra, o David chutou, desviou no João Pedro. 1x0 para o Vasco, que era melhor na partida até aquele momento. E aí o Grêmio, a partir do minuto 25, 26, 27, decide entrar no jogo. Decide jogar e parece perceber que o bicho não era assim tão feio. Que era possível encarar o Vasco em condição de igualdade, mesmo que Renato tenha errado na escalação. O Grêmio foi para cima, não se abateu com o gol sofrido, mas a 36, em novo erro do sistema defensivo. Matheus Carvalho, num escanteio, pegando a bola de primeira, João Pedro vacilou na marcação. Colocou o Vasco em vantagem ainda maior, 2x0. O Grêmio poderia ter descontado no primeiro tempo, não fosse um erro grosseiro do árbitro, Flávio Rodrigues de Souza, em conjunto com o VAR. Pênalti de Lucas Piton, num lance em que ele estava sendo driblado dentro da área pelo Diego Costa, com o braço, acabou mais do que tirando a bola, quase que segurando a bola. Pênalti deveria ser marcado e o Flávio Rodrigues de Souza e o VAR erraram. Foi para o intervalo, o Grêmio voltou diferente, com João Pedro Galvão no lugar do Diego Costa, um centroavante até então imóvel, mas logo a 4 minutos, o árbitro e o VAR compensaram. Pênalti de Rodrigo Elick, chutou o tornozelo, o calcanhar do vascaíno Galdames, deveria ser marcado o pênalti, ele sequer foi no VAR e ali foi compensado o erro do primeiro tempo. Ou seja, uma arbitragem ruim em São Januário para este Vasco 2, Grêmio 1. Renato demorou para mexer na equipe, foi mexer somente aos 12 minutos e meio, colocando Gustavo Nunes no lugar do Soteudo e Natan Fernandes no lugar do Pavon. Ou seja, com 12 minutos no segundo tempo ele trocou todo o ataque do Grêmio, que até então dava uma resposta ruim, parecia um ataque desgastado, parecia um ataque cansado. E eu lembro, o último jogo do Grêmio foi na terça-feira. O Grêmio joga na terça-feira pela Libertadores, perde na Arena para o Achipato e volta a jogar somente no domingo, pois o ataque do Grêmio estava cansado, desgastado, quase imóvel. O time do Grêmio melhora com Gustavo Martins, zagueiro, que há muito tempo merece ser titular do Grêmio, joga muito mais do que Rodrigo Elick e do que qualquer outro zagueiro. Ele é o companheiro ideal de Kahneman. Gustavo Martins, zagueiro, com oportunismo, descontou. E o Grêmio até poderia, tivesse um pouco mais de força, um pouco mais de qualidade e ter chegado ao empate. O Grêmio jogou até os 35 minutos no segundo tempo, tentando pressionar o Vasco da Gama. No final da partida, já cansado, escapou de tomar o terceiro gol. Uma estreia ruim do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E uma estreia que vem, que está sucedendo um começo de Libertadores da América preocupante, onde o Grêmio tem duas derrotas para o The Strongest e agora para o Ashpato dentro da arena. E o Grêmio arranca perdendo pontos. Nem um empate seria um bom resultado. É claro que depois de um 0x2 no placar, se o Grêmio tivesse conseguido chegar ao empate, somado pelo menos um pontinho, seria ponto de celebrar. O Grêmio volta a campo na quarta-feira, jogo difícil contra o Atlético Paranaense na arena. O Atlético Paranaense começou com goleada o Campeonato Brasileiro, 19h. Depois o Grêmio tem, sábado, 6h30 também na arena, o Cuiabá. O Grêmio precisa se recuperar desta sequência ruim e volta a Libertadores da América no dia 23 de abril, em La Plata, na Grande Buenos Aires, na Argentina, buscando uma vitória. Minimamente um empate, que seria um resultado ainda ruim, contra o Estudiantes de La Plata. Renato precisa corrigir, precisa parar de errar na escalação, precisa dar mais vitalidade. É hora de Gustavo Martins assumir a condição titular. É hora de Gustavo Nunes ser titular desse time. E Natan Fernandes talvez ainda possa esperar. Sobre reforços. Informação do meu colega de debate raiz, João Batista Filho. O Grêmio está abrindo negociações para contratar um ex-jogador do Inter, Edenilson, hoje no Atlético Mineiro. O Grêmio tenta contratar nesta janela, que vai até 19 de abril, o ex-colorado, hoje quase que na geladeira do Atlético Mineiro, Edenilson. Tem um salário alto, mas o Grêmio abre negociações. A gente sabe que tanto a direção quanto a comissão técnica, o Renato, gostam muito de Edenilson. E o Grêmio está tentando se reforçar com este segundo homem do meio campo, Edenilson. O Grêmio abre negociações para contratar o jogador ex-Inter e hoje no Atlético Mineiro. Vamos para a cotação. Marquezine, acho que no primeiro gol rebateu mal a bola, mas no mais fez algumas defesas importantes. Nota 6. João Pedro errou no segundo gol, vacilou na marcação. Nota 5. Rodrigo Eli, 4. O Kahneman jogou 13 minutos sem nota para o Kahneman. Cuiabano, 4. Vidya Santos, 6. Duqueiroz, muito abaixo, nota 4. Cristaldo, praticamente não entrou em campo, nota 2. Pavão, 3. Soteldo, 4. Diego Costa, também 4. Entraram Gustavo Martins, o melhor do Grêmio, a 13 do primeiro tempo, nota 7. José Guilherme entrou aos 28 do segundo, nota 5. Nathan Fernandes, aos 12 do segundo, nota 6. Gustavo Nunes, também aos 12 do segundo, nota 6. Os dois garotos não entraram com um grande futebol, mas eles abriram o time do Grêmio de tal forma, permitindo espaços, abrindo brechas no meio-campo do Vasco e estavam mais ligados do que o Pavão e do que o Soteldo. JP Galvão entrou no intervalo, nota 5 para Renato, escalou mal no time, demorou para mexer. Poderia ter mexido no intervalo, começou o Brasileiro com derrota, nota 4 para o técnico do Grêmio. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, alinha o sininho, valendo o like de vocês. Aqui está o meu Instagram, Menegheti Jornalista. Este vídeo é em nome do aplicativo Zappay. O aplicativo que te permite identificar e resolver os débitos do teu veículo. Baixe o aplicativo gratuitamente através do link que eu coloquei aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo tem um link. Você clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay, identifica os débitos e resolve isso através do teu cartão de crédito em 12 parcelas. E tem cupom promocional Menegheti20. Este cupom te dá um abatimento nas taxas de 20%. Bora resolver a documentação do teu carro. IPVA, multa e licenciamento via aplicativo da Zappay, que é absolutamente gratuito. E o link está aqui embaixo no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.